Em Vingador da Iugoslávia 2, a ação começa logo nos primeiros minutos, quando um forasteiro misterioso, interpretado por Jean-Claude Van Damme, chega a um hospital local à beira da morte, resultado de um tiroteio brutal. Mas o perigo está longe de acabar. Uma gangue estrangeira invade o hospital, determinada a terminar o que começou. No meio desse caos, uma enfermeira, única sobrevivente do segundo ataque, é arrastada para um perigoso jogo de gato e rato. Com uma hora e 25 minutos de duração, destacou uma nota de 5,8 no IMDB, até o momento. Adequado para espectadores maiores de 16 anos, Vingador da Iugoslávia 2 está disponível na Amazon Prime Video. Com base no trailer e dados apresentados, vale a pena ver. E se você já viu, queremos saber sua opinião. Explore universos cheios de combates épicos e aventuras incríveis em nossa playlist de filmes e séries de ação aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho